Fala, galera! Muito boa noite pra vocês, boa noite a todo mundo que tá acompanhando aqui mais um pós-jogo do canal do Pedrosa. Dessa vez não é em live, dessa vez é em vídeo, até porque, como vocês acompanharam aí nas minhas redes sociais, eu estou aqui em Minas, cheguei ao hotel há pouco tempo, saí lá da Arena MRV depois dessa derrota do Vasco por 2x1 para o Atlético Mineiro, mas que tá longe de ser uma tragédia, tá longe de ser um jogo onde a gente entende que o Vasco tá eliminado, muito pelo contrário. A verdade é que eu vi na Arena MRV uma postura muito interessante desse time do Vasco, o Cruz Maltino não chegava a uma semifinal de Copa do Brasil há 13 anos, isso é algo muito expressivo, e eu entendo que esse grupo entende também o tamanho da situação que eles estão vivendo. Primeiramente eu quero iniciar esse vídeo aqui parabenizando a torcida do Vasco, que cantou praticamente durante o tempo inteiro, que conseguiu lotar lá o seu setor visitante da Arena MRV, mais de 2 mil pessoas presentes lá nesse setor, e a torcida também cantou bastante, eu estive presente, quero dizer para vocês que é uma experiência espetacular você estar em um jogo fora de casa, principalmente numa semifinal de Copa do Brasil, e quando aconteceu ali o gol do Filipe Coutinho, foi um momento muito especial mesmo, então para quem tiver uma oportunidade aí de acompanhar o Vasco fora de casa, eu acho que é algo muito legal, algo que vale muito a pena. Voltando para o jogo, como eu disse para vocês, e coloquei também nas minhas redes sociais, o Vasco está vivo, eu acho que essa é a frase que resume a partida do Vasco aqui na Arena MRV, aqui em Minas Gerais, até porque o Vasco da Gama vai jogar o jogo de volta em São Januário, algo que é muito importante. Eu não sei se todo mundo está entendendo o que está acontecendo, mas o Vasco é uma equipe que só perdeu para o Criciúma em São Januário nessa temporada, é a única derrota que o Vasco tem dentro da colheria histórica, que vive seu último ano também. Então falando sobre a partida, o que eu entendi é que apesar da derrota, e que a gente jamais deve comemorar a derrota, a postura do Vasco da Gama foi muito importante para esse primeiro jogo. Eu acho que o Vasco foi um time que não se entregou, foi um time que batalhou a todo tempo, que contou com o talento do Filipe Coutinho, e isso vai, a gente vai abrir um parênteses nessa live para falar só de Filipe Coutinho, mas também que foi uma equipe que mesmo com o 2x1, depois de tomar uma virada em duas bobeiras do Léo Pelé e também do sistema defensivo inteiro, o Vasco continuou consistente no que tinha que fazer e quase empatou inclusive dentro da Arena MRV a partir ali dos 35 minutos. Bem, vamos ao nosso praxe, iniciar falando da análise do primeiro tempo e da escalação também. Eu já começo obviamente detectando o erro que é não colocar o João Vítor em campo, inclusive eu estava lá no setor visitante antes de entrar e as pessoas me perguntaram o que aconteceu com o João Vítor, o João Vítor teve algum problema, o João Vítor teve alguma dor e a princípio eu não tinha nenhuma informação em relação a isso, muito pelo contrário, o João Vítor foi o titular na partida contra o Cruzeiro e poderia jogar na partida contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. Ah, mas o João Vítor está pendurado. É verdade, o Verrete também, e o Verrete foi titular. O Esforza, inclusive, entrou dentro da partida e também estava pendurado. Então, essa justificativa, por mais que algumas pessoas tentem entender o lado do Paiva, ela não cola para mim, porque eu prefiro jogar com um jogador pendurado que tem o risco de tomar um cartão amarelo do que tomar um gol que é muito mais prejudicial para um jogo de volta do que você perder um jogador em si. E eu digo isso não criticando a escalação do Maicon. Eu acho que o Maicon fez uma boa partida. Eu acho que o Maicon foi um cara muito importante ali nessa semifinal. Mas, infelizmente, não tem como você defender a permanência do Léo Pelé como o titular do Vasco da Gama depois de tantos erros. E, infelizmente, eu digo isso lamentando mesmo, porque eu jamais vou torcer contra um jogador. Eu jamais vou ficar criticando a pessoa aqui. Mas, infelizmente, novamente, o Léo Pelé acumula falhas com a camisa do Vasco da Gama. Então, no primeiro tempo, o Vasco da Gama foi à Arena MRV para não sofrer, para sobreviver, mas sobreviver jogando. E foi isso que a gente viu, principalmente pela partida de um cara que se chama Filipe Coutinho. A gente está falando aqui de um jogador muito especial. A gente está falando de um cara que buscou o jogo o tempo inteiro, que abriu espaços para os seus companheiros, que facilitou as jogadas, que praticamente não errou nenhum domínio e que conseguiu fazer um golaço absurdo dentro da Arena MRV. E, é claro, eu não poderia deixar de acreditar aqui também o Emerson Rodrigues pela boa jogada e o Verrete também pela visão que ele teve ao fazer a diagonal para poder receber essa bola e também enxergar o Emerson Rodrigues em velocidade. Logo depois, o Filipe Coutinho coloca toda a sua generalidade em campo, porque praticamente, digamos assim, se fosse para chutar, 90% dos jogadores teriam finalizado no momento que receberam o passe. E o Coutinho não. O Coutinho carrega a bola, dribla, deixa o jogador do Atlético Mineiro no chão e consegue fazer um 1x0 para o Vasco dentro da Arena MRV. Com certeza foi um momento de muita alegria para o torcedor vascaíno, que estava acreditando que, pelo menos, o empate dava para acontecer aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Depois disso, o Vasco continua jogando da forma equilibrada que estava acontecendo, mas, infelizmente, acontece um erro ali do Léo Pelé na saída de bola. Ele disputa essa bola e deixa a bola no pé do Paulinho. Logo depois, o Paulinho consegue criar a jogada e o Guilherme Arana recebe o cruzamento e acerta também um chute no ângulo. Eu sou um cara que sempre falo aqui sobre o mérito ao adversário e o Guilherme Arana acertou um chute maravilhoso. É um baita de um lateral e conseguiu fazer esse primeiro gol aí para o Galo, empatando a partida. A partir daí, nada me espantou, porque o Atlético Mineiro fazer um gol dentro de casa, eu acho que era algo que era até esperado. Eu também esperava que o Vasco fosse fazer um gol no Atlético Mineiro. Se a gente for pegar as últimas partidas do Vasco, o Vasco pode ter problemas defensivos, mas, ofensivamente, o Vasco está sempre martelando, sempre fazendo gol. Então, inclusive, nos meus palpites, na brincadeira, eu sempre falava 1x1, 2x1, 1x1, 2x1, porque eu realmente achava que o Vasco tinha condição de, quem sabe, sair com um empate dessa Arena MRV, que é muito difícil de se jogar. Ao mesmo tempo, eu não esperava que a virada fosse acontecer muito rapidamente como aconteceu. Foram dois gols em 10 minutos e, justamente, numa bola do Paulinho, que hoje teve um jogo espetacular, cria do Vasco da Gama, nem comemorou o gol, mas o Paulinho está longe de ser um exímio cabeceador. E quando ele se antecipa ao Léo Pelé naquele cruzamento, ele consegue facilmente fazer o segundo gol e aí não tem como a gente não falar da falha desse atleta. No primeiro lance, você pode até discutir outras coisas aconteceram, foi uma falha do sistema defensivo de forma geral. No segundo lance, é algo indiscutível. O Léo Pelé falha claramente. E, novamente, eu vou fazer a pergunta aqui que eu coloquei lá na minha crônica, que eu coloquei também no meu vídeo, por que o João Vitor é banco do Vasco da Gama? Não faz o mínimo sentido. O João Vitor não é só o melhor zagueiro do Vasco da Gama, como ele é um atleta muito rápido, que consegue acompanhar os atacantes adversários, que consegue preencher espaços, que consegue fazer coberturas absurdas também e que, claramente, é um jogador que deveria ser titulado do Vasco. Eu acho que, além da parte técnica, a gente tem que lembrar que o João Vitor custou quase 40 milhões de reais para o Vasco da Gama. A gente não está falando de 10, a gente não está falando de 20, a gente está falando de 30. Quase 40 milhões de reais para o Vasco da Gama, porque o Vasco comprou ele lá do Benfica. É um atleta qualificado, que já tinha feito uma temporada muito boa aqui no Corinthians, sai daqui do futebol brasileiro como um dos melhores zagueiros, e por que que no Vasco ele não é o titular absoluto? E aí é uma pergunta que eu deveria fazer ao Rafael Paiva. Eu acho que não tem justificativa, mas que eu já sei a resposta também. Ele vai falar que o Vasco tem três grandes zagueiros, que são jogadores do mesmo nível, que ele sempre fica na dúvida, mas me desculpa. Eu dou muita moral para o Paiva aqui, eu falo que ele é um grande treinador, eu falo que ele é um cara responsável, inclusive direto, pelo Vasco estar vivendo o momento que ele está vivendo, mas jamais eu vou entender essa insistência no Léo Pelé, eu jamais vou entender essa insistência em deixar o João Vitor no banco. Pode ser que daqui a alguns meses surja uma notícia de que o João Vitor tem algum tipo de problema crônico, que ele está com algum tipo de problema muscular, mas assim, se ele não tem algum tipo de problema, o erro é do Vasco, porque ele foi para o banco de reservas, o Vasco não comunica que ele tem algum tipo de problema, e aí o torcedor tem todo o direito, inclusive o próprio analista também, tem todo o direito de contestar por que o João Vitor é banco. Esse é o maior absurdo que tem acontecido no Vasco atualmente, e com certeza isso acaba decidindo os jogos. O João Vitor é um jogador melhor do que todos os defensores do Vasco da gama. O João Vitor é um baita de um zagueiro e ele deveria ser titulado nesse time. Eu nem digo só pelo fato do Léo Pelé ter falhado ou não ter falhado. Eu digo que, até comentei isso com a galera que estava lá na Arena MRV, pessoal, pô, Léo Pedrosa, o Léo Pelé não dá mais para jogar. E eu falei, beleza, o Léo Pelé não dá mais para jogar. Eu até concordo com você, mas a partir do momento que o técnico insiste no erro, o erro não é só do Léo Pelé. O Léo Pelé é um cara profissional, é dedicado e tudo mais, mas tecnicamente ele acaba prejudicando o Vasco da gama. O erro é de quem coloca o Léo Pelé para jogar e não dá nem para dar a desculpa de que não tem outra alternativa no banco. Não só tem uma alternativa no banco, mas também como tem uma baita de uma alternativa. Então, para mim, o banco de reservas para o João Vitor é completamente equivocado, digamos assim. E o Vasco acaba perdendo jogos, acaba perdendo pontos, acaba perdendo classificações por conta dessa situação. Dito isso, virando para o segundo tempo, eu acho que foi um jogo muito equilibrado nos primeiros 20 minutos. Depois, entre 25 e 30 minutos, o Atlético Mineiro foi melhor na partida, conseguiu criar oportunidades de gols e no final da partida, o Vasco foi melhor, poderia ter empatado o jogo. Inclusive, eu tenho que elogiar aqui o Paiva, porque o Lucas Piton fez uma partida muito abaixo do esperado, muito abaixo do jogador que ele é, muito abaixo do jogador que a gente está acostumado a ver, o Lucas Piton. E aí, depois, ele coloca o Vitor Luiz e o Vasco não só ganha defensivamente, mas o Vasco também melhora ofensivamente. Ele coloca o Jean Davi, que não consegue se encontrar em campo, mas também a substituição faz sentido, porque o Emerson Rodrigues já tinha amarelo, já tinha feito uma falta bem complicada no primeiro tempo e eu tinha a sensação de que o Emerson Rodrigues poderia ser expulso a qualquer momento. Então, eu acabo entendendo a substituição do Rafael Paiva e também concordo plenamente com a saída do Lucas Piton, que é um jogador que eu rasgo direto, gosto muito dele, acho que é um baita de um lateral, mas que pelo menos aí há dois, três jogos tem desempenhado abaixo do esperado. Voltando para a formação do Vasco da Gama, o Puma Rodrigues também foi outro atleta que no segundo tempo caiu de rendimento. E aí eu acho que o Rafael Paiva talvez tenha demorado um pouquinho a mexer. Depois ele coloca o Alex Teixeira, que não entra mal, não acho que o Alex Teixeira entrou mal na partida, mas você não pode cobrar de um cara que praticamente não participa dos jogos, dos últimos cinco, seis, sete, oito jogos, do nada que ele resolva alguma coisa. Isso não vai acontecer. Você tem que dar sequência, você tem que dar trabalho para esse cara, você tem que dar adaptação, você tem que dar um pouco mais de entrosamento nesse sentido. E ele tira o Felipe Coutinho, que bom, inclusive que eu vi a entrevista coletiva dele falando que o Felipe Coutinho só estava sentindo a câimbra, que bom que o Felipe Coutinho só está sentindo câimbra, porque, repito, é monstruosa a partida que esse cara fez hoje na Arena MRV e que se o Paê entrar como ele entrou ao lado do Coutinho, o Vasco tem muito poder de criatividade, porque o Paê entrou bem no jogo, fez algo espetacular, Pedrosa? Não, mas ele não errou passe, ele praticamente conseguiu criar algumas jogadas muito importantes para o Vasco da gama e, repito, precisando do resultado, em São Januário, eu acho que ter esses dois jogadores em campo, mesmo que seja por uma minutagem baixa, é muito interessante para que o Vasco possa conseguir a vitória. Então, de destaque positivo, eu acho que fica justamente essa luta do Vasco, como esse grupo encara cada jogo, como esse grupo acredita até o final, o Vasco nunca está morto, isso para mim é algo que dá prazer para o torcedor. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje tiveram dois jogadores que fizeram uma partida muito abaixo e que influenciaram também para que o Vasco não tivesse um jogo ainda melhor aqui em Minas Gerais, que se chama Hugo Moura e Matheus Carvalho. Os dois jogadores fizeram partidas bem abaixo do esperado, tanto defensivamente sem a bola, quanto ofensivamente também com a bola. Eu acho que o Hugo Moura poderia ter participado mais do jogo, estava um pouco desplicente, o Matheus Carvalho também fazendo faltas bobas naquele momento e esse sistema defensivo é falho de uma forma geral porque na entrada da área o Galo fez o que quis muitas vezes, repito e falo sempre, o mérito também está no adversário. O Hulk é um baita de um jogador, o Paulinho é um baita de um jogador, o Galo tem vários e vários e vários bons jogadores, mas eu acho que essa dupla de volantes hoje não funcionou e eu espero que para São Januário ela consiga funcionar, não sei se ele vai entrar com esforça, que também não entrou bem no segundo tempo, errou muitas e muitas saídas de bola, inclusive é um ponto também que a gente pode discutir, o Vasco tem conseguido ou melhor, tentado sair essa bola do goleiro, eu não gosto disso, eu vou ser honesto com vocês, principalmente porque o Rafael Paiva não é um cara que implanta esse estilo de jogo de um time do Vasco que tem uma característica, eu acho que isso é ajustar o carro dentro da estrada com o carro andando e o Vasco da Gama não tem essa característica de sair a bola do goleiro. Ah Pedrosa, você é contra isso? Claro que não, eu acho que a construção defensiva é muito importante, ela é extremamente essencial, mas ela é completamente incoerente quando você quer construir e você coloca o Maicon e o Léo Pelé como zagueiros e deixa o João Vitor no banco, que é um construtor muito melhor. Então o esforço ali praticamente quase entregou três gols para o Atlético Mineiro e que poderiam ser fatal para que o Vasco da Gama voltasse vivo nessa partida em São Januário. Então de forma geral, repito, acho que a análise que a gente faz aqui é muito clara, é muito segura e honesta de que o Vasco está vivo. Jogar em São Januário é longo, os 90 minutos em São Januário são longos e aqui a gente sabe que a torcida também vai apoiar pela postura desse time, pela forma como esse grupo respeita essa camisa, pela forma como esse grupo já conseguiu classificações importantes dessa competição, mas, repito, não dá para a gente poder piorar o time, porque quando você coloca o João Vitor no banco, você está piorando o time. Eu acho que o Vasco tem futebol, tem bons jogadores para conseguir vencer o Atlético Mineiro aqui e não é pensando em levar para os pênaltis, não. Eu acho que o Vasco tem condições suficientes ao lado de sua torcida de até passar pelo Atlético Mineiro no campo e bola. Mas é claro, é muito difícil, repito mais uma vez, o Atlético Mineiro é uma equipe muito, muito qualificada do meio para frente, já do meio para trás, eu vejo que o Atlético dá espaços, é vulnerável e que o Vasco pode se aproveitar disso nessa situação. Bem, acho que vou ficando por aqui, já falei tudo que eu penso sobre esse jogo, o mais importante é o recado de que o Vasco tem totais condições de passar para essa final e o 2x1 acaba sendo um resultado que faz a gente acreditar que é possível, beleza? Deixe seu like, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa, tamo junto rapaziada e ao longo da semana a gente traz as informações que vocês já conhecem aqui no canal. Fui!